Permite? Queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Em junho de 2017, eu internei aqui no hospital para fazer uma retirada do útero, porque eu já vinha há anos com anemia e o tratamento não resolvia. Aí a doutora Simone aceitou a retirada do útero, porque os médicos não são a favor, porque a mulher não precisa, mas aí quando não dá o tratamento, a opção tem que tirar. E aí eu fiz a cirurgia, passei super bem. Depois da cirurgia, uns três dias depois, eu continuava com muita dor. E aí eles pediram um exame de sangue para ver como é que estava. E a minha hemoglobina estava 5.7, estava muito baixa. Eu sentia muita dor. Aí o doutor Matheus disse que eu tinha que fazer uma transfusão de sangue, né? Seriam duas bolsas. E o momento que começou a entrar o sangue na veia foi assim, sabe? Foi como se fosse um remédio, assim. Uma injeção de vida. Uma injeção de vida, um ânimo, assim, que veio assim. Olha, foi muito bom receber. E aí estou aqui hoje, retribuindo, né? Pelo que eu precisei, né? E graças a Deus tinha aqui. Então hoje eu vim doar, se alguém precisar, vai estar aqui o meu sangue para ajudar uma vida que tiver precisando. Seu Marco, conta um pouquinho da história aí. Meu nome é Marco Aurélio Ais. Sou funcionário público, tenho 52 anos. Doador de sangue há bastante tempo. Vim hoje acompanhando a minha esposa, que já tinha muita vontade de doar o sangue. Não podia ir por problemas de saúde. Depois de ela receber uma transfusão, hoje ela está realizando esse desejo dela. E eu vim acompanhando ela. O senhor já é doador há bastante tempo, né? Sou doador há bastante tempo. E o que que motivou? Saber que estou ajudando o próximo, em primeiro lugar. E segundo, até para dar um incentivo para que ela também continue doando sangue daqui para frente. Para a gente possa vir sempre junto. O senhor disse que já trabalhou na saúde, né? Trabalhei na saúde de Arambaré há muitos anos. Por um de 10 anos. E vi muito sofrimento das pessoas também, que precisam e às vezes até dificuldade de conseguir. E isso me motivou muito, além de saber que eu estou ajudando o próximo, que isso já não tem preço, né? É muito bom. É um prazer. Eu quero que tu fale um pouquinho os requisitos aí para fazer a doação. Quais os cuidados que o paciente tem que tomar antes de doar, depois? Como é que funciona? O doador tem que chegar bem alimentado, duas horas depois de tomar o café bem reforçadinho, ou três horas após o almoço, nem ter dormido bem à noite, no mínimo seis horas. Bebida de álcool, doze horas, não pode ingerir nada. Cigarro, são duas horas antes da doação, que não pode fumar. E nem duas horas depois, tá? Medicamentos, a gente passa por uma entrevista, depois uma triagem, para examinar, avaliar qual medicamento que a pessoa utiliza, tá? Alguns passam na doação de sangue, outros não. Vai depender de pessoa para pessoa. Cirurgias, pegando procedimentos também, a gente avalia, de acordo com o procedimento realizado. Tatuagem é um ano, tá? Após, maquiagem definitiva também, um ano após. Endoscopia, colonoscopia, seis meses após. O básico é isso, chegar com essas condições e documentos com foco em mãos, tá? Para poder chegar nas condições de ser já atendido. E uma bolsa de sangue? Pode salvar até quatro vidas. Quatro vidas. Então, é um ato muito simples, que salva muita gente. Muita gente, com certeza. Vai dar bastante.